Opa! Bom, eu tô bom e eu espero que você também esteja e se você não tiver legal que Deus te abençoe, muda sua história, muda sua realidade, que você seja muito, muito, muito feliz. Meu nome é Jário e hoje eu vou estar mostrando para vocês algumas curiosidades, algumas plantas que talvez você não conheça e que nós temos aqui, onde a gente mora. Olha, isso aqui é uma flor de uma suculenta. Não é isso que eu vou mostrar, mas olha isso. O vasinho está aqui e a florzinha dela está vindo. Eu nunca tinha visto. Com certeza esse botão deve abrir, né? Então é isso aí, eu vou estar mostrando. Olha aí o vídeo, se você conhece ou não, se você já conhece, comenta aí se você gosta ou não e bora para o vídeo. Esse aqui, ó, é o alho de cheiro. As folhas dele é sempre assim. Você pode fazer o tempero, olha, dá uma florzinha e você usa para plantar as mudas aqui, ó. Assim. E você pode fazer, né? Bater ele, colocar sal, pode picar ele e colocar já direto na carne. É muito bom esse alho. E é interessante, ele fica essa moita assim, ele não é uma coisa que vai morrer, né? Ele vai continuar aqui sobrevivendo e você vai retirando, como se fosse uma cebolinha. Aqui, ó, eu tenho o coentro. Esse coentro, a gente conhece como coentro nordestino. Olha a folha dele. Essa folha é espinhudinha, ó. O pessoal usa para... Os chefes usam para... Principalmente, né? É... Gosta dele, que ele é mais intenso que o outro, para estar fazendo, temperando frutos do mar, essas coisas assim. Olha, ele dá uma... Deixa eu ver se dá para mostrar. Dá uma florzinha, ó, que vai dar semente, né? Olha aqui. E ele também vai se alastrando aqui no chão, ó. Aqui é o pé de abóbora. Tá tomando espaço. Tem uma abóborazinha aqui. Aqui, gente, é uma taioba roxa. Você conhece? É um tipo de taioba. Uma espécie de taioba, né? O talo dela é roxo. Normalmente, a gente conhece... Tem região que não tem taioba. Aqui em Minas Gerais é muito famoso, né? A taioba aqui. O talo dela, ó. Todo roxo. Muito bacana também. Muito interessante, né? Esse daqui, ó, é conhecido como peixinho, essa planta. Você come essa folha. Você pega aqui, tira, empana ela, frita. Empana com ovos, né? E farinha de trigo ou farinha de rosca. E frita. E vai lembrar muito o peixe. O sabor de peixe. Elas ainda estão pequenas, mas ela dá uma folha bem maior, assim. Fica bem mais bonita. Esse daqui eu vou passar ela para um outro vaso ainda. Outro local, né? Mas, olha, ela é muito bonita. Meio aveludada ainda. Esse aqui, ó, para nós é o caruru de porco. Parece que o pessoal conhece como almeirão d'água. Alguma coisa assim também. Ele, a semente dele, ele dá um pendão aqui, dá uma semente espalha e isso aí nasce para vários lugares. Você pode comer como salada, refogada. É muito, muito bom, gente. É uma delícia. Aqui nós temos outro pé do almeirão, né? Conhecido para nós como caruru de porco. Agora, gente, olha essa flor. Isso é a flor do... Do alho poró. Ele foi dando um pendão. Eu achei super interessante. Olha isso. Muito lindo. Parece uma cúpula daquelas construções de fora. Olha isso. E que bem provável, né, que vai estar dando flor. Para quem não conhecia, né, o alho poró, né? Principalmente ele na... Assim. No supermercado, normalmente, ele vem sem essa folha aqui, ó. Ele escorre. O alho poró, a gente usa esse pedaço aqui, ó, esse talo. Na carne, essas folhas, a gente também pode colocar, cozinhar e fazer o tempero também com alho. Com sal, quer dizer. Muito bacana. Mas eu achei isso aqui muito lindo. E é isso aí, meu povo. E aí, o que você achou? Das nossas plantinhas, que eu acho um pouquinho diferente. Normalmente, a gente não vê tão comum. Então, aqui, onde tem umas plantinhas, né, uns vasos. Isso aqui são orquídeos que deram flores. E que é uma parte daqui, a gente planta umas mudas, né, de flores, de vasos, essas coisas assim. Aqui nós temos uma. Essa aqui é uma tipo de orquídea, né, que dá aqueles cachos bem bonitos. E é isso aí. Me conta aí se você... Também tem essas plantas, se você gosta ou não. E no mais, muito, muito obrigado. Que Deus te abençoe. E fui. E aí E aí E aí E aí Tchau.